Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Batidores da Águia 4x4. E hoje, moçada, vai ser um vídeo temático. Pedido pelos inscritos. Eu mostrei pra ele que a gente tinha uma chave de fenda, que ela estava magnetizada. Mas ela não veio magnetizada, a gente magnetizou ela que deu sina. E eu perguntei, aquele vídeo do Atriton, fazendo freio. Esse vídeo aqui, ó. Aí o pessoal, nesse vídeo, vai lá na aba comentários, vocês vão ver quantos ali pediram pra me ensinar como magnetiza a chave. Inclusive, o Lourenço. Então esse vídeo é pro Lourenço. Mas Fred, que é o pai do Lourenço, se vocês forem fazer juntos, faça você, beleza? Primeiro, moçada. Esse procedimento aqui é pra ser feito por pessoas maiores de 18 anos. Segundo, com óculos de segurança, certo? E com a bateria fora do carro. Porque a bateria não é tão... Vou mostrar pra vocês já já o procedimento e vocês vão aprender. Ok? Você vai precisar da chave de fenda que você quer fazer, chave de fenda, chave Philips. O metal que você quer magnetizar. Um pedaço de fio de uns 60 centímetros. E uma bateria automotiva com boa carga. Combinado, moçada? Beleza. Antes, deixa eu dar uma palavrinha pra vocês aqui sobre as chaves. Olha aqui, moçada. Aqui temos duas chaves de fendas, certo? Olha a diferença entre as duas. Tá vendo que essa chave aqui, ela tem a ponta preta? Olha aí. Essa chave da ponta preta significa o quê? Que ela já vem magnetizada de fábrica. Olha lá, ó. Ela está magnetizada. Ó, ó. Vocês estão vendo? Essa daqui não tem magnético, ó. Ó. Vocês estão vendo? E aí o que acontece? Nessa chave aqui, só a ponta fica magnética, ó. Olha lá. A ponta é magnética, certo? Então, quando vocês verem essa chave com a ponta preta, saiba que a chave está magnetizada, certo? Vem de fábrica. Olha aí. E essa aqui não. Aí se você tem uma chave de fenda como essa aí e quer magnetizar ela, eu vou ensinar agora. Portanto, para vocês que não são profissionais da área, o mais correto seria comprar uma chave como essa aqui, tá? Olhou? Ponta preta é sinal que a chave está magnetizada de fábrica. Essa aqui é uma ferramenta Kingtone, certo? Kingtone. Essa outra aqui é uma ferramenta Tramontina. Netão, a Tramontina, a Kingtone é melhor? Não, moçada. Essa magnetizada é mais cara, inclusive. Ela é mais cara. Não porque é maior, mas também é mais cara, certo? Se fosse do mesmo tamanho, também seria mais cara. Muito bem. Vou ensinar para vocês agora como magnetiza, certo? Aqui a bateria, com boa carga. E vocês vão precisar de uma bateria, a chave a ser feita, o fio, certo? E claro, vai precisar do menino chinês. Cheguei, menino chinês? Já que você não tem o menino chinês, você mesmo faz sozinho, certo? Olha ali, amassado. Óculos de segurança. Não se esqueça desse detalhe, beleza, moçada? Aí você vai pegar a chave de fenda e vai enrolar o fio nela. Olha o fio. Lembra que eu falei de um fio de uns 80 centímetros? Muito bem. Você pega esse fio e enrola na chave de fenda e faz uma serpentina de fio em volta dela. Olha lá, China. Pelo favor. Olha aí, moçada. Você faz uma serpentina de fio. Certo? O menino chinês, até para enrolar o fio, ele tem habilidade, moçada. Filho de Dona Salete. Olha lá. Você, quanto mais fio, mais forte será o campo magnético. Aí você deixa... Pera aí, China. Olha aqui, moçada. Aí você deixa aqui duas pernas aí de 15 centímetros sobrando, certo? Como a gente está fazendo aqui. Aí você vai encostar cada perna dessa num dos postos da bateria. Coloca novamente aqui no parafuso só para provar que não está magnético, ó. Ó, moçada. Vou mostrar de novo. Essa chave aqui, ó. Essa do cabo amarelo não é magnética, ó. Vai lá, China. Aí, moçada. Você vai e coloca ali no... Na bateria ali, ó. Segura por alguns minutos ali. Olha lá. Pronto. Olha aqui. Olha aí. Voalá. 30 segundos, moçada. Tira o fio. Alguns minutos não, moçada. Meu Deus do céu. Alguns segundos. Olha aí, moçada. A mágica está feita. Ó. Ó. A chave aqui, ó. Você lembra? Então, olha aí. E eu vou falar para vocês o seguinte. O campo magnético aqui do chonetão é maior que do que da chave original. Olha lá, ó. Ó. Segurou. Está indo, ó. Balançando, ó. Vamos ver essa outra aqui de fábrica. Olha só, moçada. Essa de fábrica. Ó o campo magnético dela, ó. Ó. Nem balancei e o parafuso cai. Você está vendo, ó. Nem balancei. O parafuso cai. Agora deu uma balançadinha e ele caiu, certo? Olha lá. Aí essa que a gente fez o magnético dela agora. Olha só. Ó. Ó a firmeza que está o parafuso aí. Você está vendo? Olha o auxílio, moçada. Olha só. Estou dando um giro na chave, ó. O parafuso não caiu. Olha só, caiu. Mas eu estou... É perceptível. Você viu que esse magnetismo da chave de fenda aqui fica bem mais forte que aquele original. Beleza? Então olha aí. Novamente. Vocês viram aí? Ó. À vez até escapa, ó. À vez até escapa esse original aqui. O nosso. Made in H4x4. Olha só, moçada. Que beleza, né? Estou balançando e não cai, ó. Caiu. Então é isso, moçada. Agora você imagina um parafuso desse cair longe de você assim, ó. Só você ir lá e... Pegar ele. Entendeu? Ele cai num lugar assim de difícil acesso. Pega uma chave magnetizada, ó. Ou então... Você coloca na ponta da chave. Certo? Tem um de fenda por aí? Dando bobeira? Um parafuso de fenda? Alguém consegue um de fenda por favor aí? Então, moçada. Deixa eu encher um parafuso de fenda ali que eu vou mostrar outra coisa pra vocês. O... Como eu tava falando? De fenda. Não tem de fenda? Tem um filhos ali, moçada. Já pensou? O parafuso de fenda não tem na oficina? Moçada, lembre-se. Faça isso. Tem que ser um adulto. Não faça... Sem óculos de proteção. Vocês viram aí. O China, os óculos de proteção. Colocou ali. E repito. Eu falei há alguns minutos? Não. Há alguns segundos. Cinco segundos no máximo. Pronto. Nem isso. Menos que isso. Beleza? Menos de cinco segundos. Já cria o campo magnético ali. Quanto maior o fio se enrolar na chave, mais poderoso vai ficar aquele campo magnético ali. Da chave... Na chave de fenda. Beleza? Eu tô esperando alguém trazer um... Dá. Braçadeira dá. Bom. Você tem um aí, Messia? Moçada, aqui na braçadeira eu ia mostrar pra vocês o seguinte. Até uma braçadeira ele puxa, ó. Ó que beleza. Até uma braçadeira ele puxa. Vamos ver o outro? Ó. Ó. Não levanta a braçadeira, ó. Tá vendo? Não levanta a braçadeira, Moçada. O original. Ó. Com muita dificuldade, levanta a braçadeira. O nosso. Olha aí. Moçada, olha aí. Beleza? O que eu quero mostrar aqui, tá vendo? O músico colaborou aqui, trouxe um parafuso de fenda. Coloca na ponta da fenda aqui, Regina. Fazer por favor. Ó, moçada. Você coloca o parafuso na ponta da fenda aqui, ó. É que a ponta é grossa, né? Não tá entrando na fenda, né? Ó, Moçada. A ponta é meia grossa, não tá encaixando ali, ó. Mas deixa eu mostrar pra vocês, ó. Quando você tem um parafuso da fenda que entre na fenda... Deixa eu tentar com a outra chave. Opa, caiu aqui. Tem que encaixar na outra aqui, milionário. É porque o parafuso é comprido. A ponta dele não vai... O peso fica mais na fenda. Ó, Moçada. Aqui, tá vendo? Quando a fenda encaixa na fenda... Não quer colaborar, não. Vamos lá, menino chinês. Coloca aqui. Aí. Certo? Moçada, olha aqui, ó. Vou no parafuso. Você coloca na ponta da fenda, assim, ó. Certo? E você vai lá num lugar. Vamos supor que tá de longo alcance. Você vai com o parafuso, tá vendo? Você coloca lá e rosqueia o parafuso. No caso aqui, as pontas dessas chaves que eu peguei, ó. As pontas. Essa ponta aqui, ó. Essa ponta. E essa ponta são mais grossas. São mais grossas. Que é a fenda desse parafuso. Entendeu? Por isso não tá encaixando. Mas se você pegar um parafuso que encaixa certinho aqui, ó. Vai ser batata. Beleza? Muito bem, moçada. Vocês viram aí? A nossa chave magnetizada consegue até mesmo levantar a braçadeira. Ou seja, tem um caminhonete mais forte que a outra que vem de fábrica. Mas as duas resolvem o problema do parafuso. Olha lá. Parafuso. Parafuso. Beleza? Vou deixar aqui em cima, ó. Vou deixar aqui com o parafuso pendurado. Colocar outro aqui. Parafuso pendurado. A chave do bico preto magnetizada de fábrica. A chave do bico metálico totalmente magnetizada aqui no procedimento Águia 4x4. Combinado. Não se esqueçam. Adultos devem fazer isso. Interrompemos nossa programação normal para dar uma informação extra e crucial na magnetização dessa chave que vocês estão assistindo. Em um momento eu falei assim, 30 segundos, 5 segundos. Não, moçada. Não. Isso foi força de expressão. O tempo correto, você faz a serpentina na chave e só trisca. Um segundo. De novo. Igual vocês viram no vídeo. Certo? Então ignorem as partes que eu digo 30 segundos ou 5 segundos. Ignore essa parte. Repito. Ignore esta parte. O tempo que você precisa ali é só um segundo. É o de encostar na bateria. Uma, duas vezes. Pronto. Não mantenha o fio encostado na bateria dos dois lados que vai dar um super aquecimento nesse fio. Ele vai derreter. Ele vai ficar vermelho. Ele vai derreter aquele isolamento plástico que ele tem em volta. Aquele material de isolamento. E pode até causar queimaduras. Beleza? Então, moçada. É um segundo. Um segundinho. Triscou. Novamente. Está magnetizado. Assim como eu mostrei no vídeo. Ok? Então, eu estou repetindo. Ignore a parte que eu falei 30 segundos ou 5 segundos. Não é. É um segundo. No máximo. Um segundo. Duas vezes. Um segundo. Triscou. Triscou. Magnetizou. Beleza? E repito. Crianças, não façam isso em casa. Jovens, façam isso com a supervisão de adultos. Adultos, ao fazerem isso, usem material de proteção e tirem a bateria do veículo. Não façam com a bateria no veículo. Ok? Por favor. Vai sair uma fumacinha? Vai sair uma faisquinha? Vai. Normal. Mas é assim que faz. Não façam isso sem proteção. Não façam isso com a bateria no carro. Não façam isso crianças sem acompanhamento de adultos. Beleza? Lourenço, se você for fazer isso na sua chave de fenda, chama o papai Fred para te acompanhar para fazer. Beleza? Se der certo, faz um vídeo e me manda. Combinado, moçada? Atendendo a pedidos, é assim que magnetiza uma chave de fenda. Quem vai ficar com a chave de fenda, muso? Você quer ser, muso? Eu quero. Aí o muso, moçada. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, ele abraço. E aqui, ele abraço.